Sampaio Correia penta campeão maranhense de 1984 a 1988. 1984. A decisão. Sampaio Correia e Maranhão decidiram o certame de 1984. Na grande final, brilhou a estrela do ponteiro Bimbinha, autor do gol que garantiu o título daquele ano ao Sampaio, em jogo disputado no estádio do Castelão. Foi o jogo de número 466 na história do Clássico Samará. Sampaio fez 24 partidas. O Sampaio utilizou 29 jogadores ao longo do certame. O primeiro time no ano foi o seguinte, Ricardo, Rui, Rosklin, Eduardo e Ivanildo, Meinha, Matheus e Lutécio, depois Beato, Joãozinho, Zé Amaro e Bimbinha. O seu último time na decisão foi, Jordano, Nestor, Rosklin, Santos e Gilson, Meinha, Matheus e Beato, Joãozinho, depois Puma, Renato e Bimbinha, depois Cascavel. Além desses, foram ainda utilizados Carneiro, Rubinho, Vinícius, Riba, JB, Jerônimo, Marco Lima, Tuinho, Carioca e Jadir. Meinha e Joãozinho, com 23 jogos, foram os que mais atuaram, seguidos de Rosklin e Matheus, com 22 partidas. Para ser campeão maranhense, o Sampaio Correia realizou 24 jogos. 1985, bicampeão. Foi em 1985 que Nelson Gama de Oliveira, treinador, marcaria a sua passagem pelo futebol maranhense, firmando-se definitivamente na história do time mais popular do Maranhão. Depois de uma horrível campanha no início do campeonato, e já com o campeonato praticamente perdido, o Motoclube já se considerava campeão. Em virtude da larga margem de pontos conquistados e pela enorme diferença entre os dois times, o Sampaio Correia trouxe de volta o seu mais competente treinador e após uma reviravolta quase incompreensível, conseguiu um feito memorável. Após uma disputa desgastante que só foi concluída após uma vitória boliviana pelo marcador de 7 a 6, na segunda série de penalidades, depois de dois empates de 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. O trabalho de Nelson Gama de Oliveira foi tão importante, competente e inquestionável que o levou o Motoclube a contratá-lo com um altíssimo salário para o futebol maranhense. 1986, tricampeão. Para conquistar o primeiro tricampeonato de sua história e seu vigésimo título maranhense, o Sampaio Correia realizou 20 jogos. Conseguiu 13 vitórias e 7 empates, finalizando invicto. Seu ataque marcou 28 gols e a defesa sofreu apenas 4. Junto com o Neco do Maranhão, com 7 gols, Joãozinho. É um autêntico taliz do Sampaio Correia. Desde que chegou ao clube, em fins de 1983, a equipe ganhou os três campeonatos estaduais. Rápido, bom driblador e chutando forte com ambos os pés, ele é um perigo para as defesas. Corajoso, não se assusta com a violência, e na atual temporada marcou gols em momentos cruciais, definindo jogos que levaram o time ao tricampeonato. Sampaio Correia tetracampeão maranhense em 1987. Registros da grande decisão do campeonato maranhense de 1987, onde o Sampaio Correia chegou ao tetracampeonato. As fotos são da final contra o Maranhão Atlético Clube, realizado no dia 27 de agosto de 1987, no Estádio Castelão, para mais de 15 mil torcedores. A campanha da Bolívia querida foram 22 jogos, 12 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. O ataque marcou 25 gols e sofreu somente 9 gols. O artilheiro daquele ano foi o atacante Bacabal, do MEC, com 20 gols. Sampaio Correia foi campeão no jogo final com Jorge, Luiz Carlos, Rosklin, Ademilton e Ivanildo, Zé Carlos, Beato e Dias Pereira, China, César e Marco Antônio. Técnico, Paraíba. 1988, pentacampeão. Até 1986, o Sampaio jamais havia conseguido sequer um tricampeonato. Mas, quando conseguiu, não parou por ali. Faturando o título também nos dois anos seguintes e chegando ao Penta. A equipe base foi a mesma nos cinco campeonatos. Na campanha de 1988, fez 26 jogos e perdeu apenas uma vez, para o Imperatriz, no primeiro turno. O meado dos anos 80 foi uma época de ouro para o Sampaio Correia. De 84 a 90 só não foi campeão apenas em 89, interrompendo assim o que seria o hexacampeonato do Sampaio Correia. A atração do Pula pode ser perigosa. Acompanha aí, torcedor do Sampaio. Largou o Juca, Beato. Vai chegando o Bimbinha. Bateu isso. Gol do Sampaio. Bimbinha. Bimbinha. Pode ser o gol do título, galera. Tricolor. Bimbinha aos dez minutos deste segundo tempo. A torcida do Sampaio Correia compareceu em peso no estádio Castelão para comemorar a conquista do título do Campeonato Maranhense de 84. O juiz Romualdo Arp Filho foi a grande atração da decisão Maranhense. entre Sampaio Correia e Maranhão. O Maranhão foi para cima desde o início, mas Tica desperdiçou boas oportunidades. O Sampaio deu o troco com o chute de Renato. O goleiro não pegou, mas o zagueiro Ademir salvou em cima da linha. O jogo foi assim, com gols perdidos até o final. Mas o Sampaio precisava do empate. E no final do jogo comemorou Sampaio Correia, tricampeão maranhense. Raimundinho na cobrança do escanteio. Cobrou para trás para Luiz Carlos. Limpou para o pé de esquerda, chutou direto e é gol! É gol, é gol, é gol! Olha o gol! Está aí o que o povo gosta! Luiz Carlos! Luiz Carlos, 2 é a camisa dele! Recebeu o escanteio na cabeça da grande área. Limpou para o pé de esquerda e chutou para o fundo do barbante. Na marca dos 41 minutos do primeiro tempo. Agora, Sampaio Correia 1. Bota o clube de São Luiz Zero. Paulo Olifor. César, ele e Marquinhos. Já passou por Marquinhos. Bimbinha, ainda Bimbinha para César. Atrasou para Raimundinho. Acho que foi o segundo gol do Sampaio. Virou para Dias Pereira, chutou e é gol! É gol, é gol, é gol! Olha o gol! Está aí o que o povo gosta! Dias Pereira! Dias Pereira! Oito é a camisa dele! Numa jogada que começou aqui pela Avenida Marquinhos. César fez o que quis. Tocou para Bimbinha. Tocou para Raimundinho, que serviu de Dias Pereira livre na grande área. Agora, Sampaio Correia 2. Motoclube de São Luiz Zero. Meinha. Ainda é meinha. Lançou Caio. Passou para o Rosquinha e foi chutado por trás nas barbas do Nacuarox. Está lá a falta marcada contra o Sampaio. Cobrança de Caio. Dali, encobrindo a barreira e botando no ângulo, é gol. Correu Caio por cobertura, chutou e é gol! É gol, é gol, é gol, olha o gol! Está aí o que o povo gosta. Caio, Caio 10 é a camisa dele. Eu cantei a jogada. Agora, Sampaio Correia 2. Motoclube de São Luiz Zero. Quatro jogadores, cobrança de Luiz Carlos. Chuveiro na grande área, para trás. Biminha de cabeça e o gol! É gol, é gol, é gol, olha o gol! Está aí o que o povo gosta. Biminha, Biminha, 11 é a camisa dele. Na marca dos 40 minutos do primeiro tempo. A bola passou por todo mundo, você chegou e conseguiu marcar o primeiro da bolívia. É lógico, acho que futebol não tem tamanho, acho que você tem que se colocar bem e chegar na hora de fazer o gol. Daí, Metoquina, faz a festa!